E aí pessoal, a gente está na loja da Microsoft, a Microsoft Store na Flórida Amor, e aqui vocês darem uma visão geral de como a loja ficou bonita, com vários surfaces, lançamento do Halo 4, e agora eu vou mostrar pra vocês o que é o surface. A loja oferece uma situação bem confortável pra gente nesses banquinhos, e agora mostramos o surface próprio antes de ir. Nessa rio da máquina, vocês pensaram, quebrou o campo, quebrou o campo, assim como um tecladinho de novo, fechou, fechou, desligou automaticamente a máquina, o limaneque abriu e ligou a máquina e ligou. Não quero usar a caquinha. Tiro a caquinha, vou tentar com a máquina. Será que esse limão da caquinha é melhor? Vamos colocar aqui. O limão da caquinha realmente é ótimo. Começaram com a acelerada, já mudou a posição da tela. Uma coisa que impressionou é que esse surface está usando o Windows RT, então a gente pensa que não vai ter o Command Prompt, mas a verdade é que todos vêm com o Command Prompt. observa, eu posso chegar aqui e chamar o teclado, digitar um comando normal, observa que o ping retorna normalmente, vou fechar o Command Prompt, abriu o Windows Explorer, Excel, voltar para Start Screen, os programas em modo Windows 8. A minha cara não está aparecendo no vídeo. Vou mostrar sem aparecer na minha cara. Os programas no modo Windows 8. Então a sensação que a gente tem é que já que o desktop funcione tão apontento, eu vou poder instalar programas aqui normalmente. Ele audaciosamente percebe que você tentando instalar um programas e bloqueia. Pode focar no monitor agora para mostrar uma experiência interessante. Eu vou tentar abrir aqui, observa que a gente abriu a internet, navegou na internet normalmente. Agora eu vou tentar abrir um site, que ele vai... que ele é um clincons. Malandramente, ele não abriu o site e me leva para a loja da Windows Store. Então a informação que eu obtive aqui é que apesar de todo esse ambiente Windows funcionando normalmente, ele não permite instalação de programas. Mas dá para perceber agora que é uma condição mais de software do que realmente de uma limitação de hardware. Paro por aqui, espero que vocês tenham gostado. Continua batendo, máquina fina, leve, fácil de usar, USB. Fechou! Abraço, fechou! Quando você imagina agora? Depois que a gente vê a página esposa. Tô filmando! A primeira é para filmar, mas eu chamo de memórias.